Considere a seguinte tabela verdade, com os valores lógicos que podem ser assumidos por duas proposições P e Q. Aí todo mundo está vendo aqui a tabela. De acordo com a lógica matemática, os valores lógicos correspondentes às proposições P ou Q que preenchem corretamente a última coluna da tabela verdade de cima para baixo são respectivamente. Então aqui não tem dúvida, né? É uma questão clássica sobre tabela verdade. É uma questão clássica sobre tabela verdade. E para resolver essa questão, você tem que saber a tabela verdade do conectivo U. Porque o Vzinho equivale ao U. Esse V aqui é a representação simbólica do conectivo U. Então para matar essa questão, você tem que saber a tabuada do U. U. Então vamos lá, sem rodeios. O que diz a tabuada do U? Tudo F dá F, caso contrário dá V. Tudo F dá F, caso contrário dá V. Então eu vou usar isso aqui, nós chamamos de cálculo sentencial. É uma tabuada, fazendo uma analogia com a matemática, é uma tabuada. Tudo F dá F, caso contrário dá V. Então eu vou usar isso daqui para montar a tabela. Aí eu vou olhar aqui a primeira linha. V com V. Aí eu vou analisar ali a tabuada. Tudo F dá F. Então vamos lá. É tudo F? Não, não é tudo F. Então o resultado é V. Porque só dá F quando é tudo F. Aí eu vou analisar a segunda linha. V com F. Aí vamos lá. É tudo F? Não, então o resultado é V. Olha como é fácil. Falso com verdadeiro. É tudo F? Não, então o resultado é V. A última linha. F com F. É tudo F? Sim, então o resultado é F. Então analisando seria V, V e F. Então o gabarito seria a letra C. Marco V da vitória. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico. Na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMR. É isso aí, família. Aqui a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte. Tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão. Passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? E quantinho de padaria? Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então, não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque esse valor, cara, é para hoje, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga, tá? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Algum lugar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então, não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso. Mas, manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu!